Muito obrigado, mas desculpa, não estou a falar com você. Professor, eu acredito que o pessoal teria perguntas a fazer, pela grande bagagem que o senhor nos trouxe. O senhor nos trouxe aqui um grande conhecimento, sobretudo as pessoas que o senhor citou ali em cada referência, os personagens que escreveram a cerca de cada uma delas. E o que eu falei para a gente ter mais tempo e estudo para isso, não sei se o senhor concorda com isso. De fato, a gente passa por um momento terrível, eu acho que é um momento terrível de eleição, dia 7 de outubro, a gente vai ter que votar no candidato. E o candidato que a gente vai votar não é um candidato extremo, não é um candidato extremo, não é um candidato extremo, não é um candidato que a gente fez. Mas eu não lembro agora, ele assumiu a academia na sua gestão, então eu gostaria imensamente que o senhor entregasse o certificado em nome da academia para ele, por favor. E o convite especial que o senhor venha mais vezes, porque a sua intelectualidade deve nos contaminar, senão nós estamos... E o convívio que você é muito agradável, por favor. Se tem a cópia, tem uma cópia. Muito obrigado. Eu te agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Sinto honrado. Mas dizer parabéns para o senhor é muito pouco pela sua vida pública, pela sua vida de profissional na educação e preocupado com o senhor é colombiano. Sou. Colombiano e é brasileiro. Sou. Por um sonho. Por opção, tá vendo? A gente acredita que a gente tem que ver. Então, eu agradeço. Muito obrigado. 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 Ok. Obrigado. Muito obrigado. Mais um aqui agora. Ok. Muito obrigado. Recomendações a seu sombra. O prazer é estar na sua vida. 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 Eu vou ter o prazer. Neste momento... 12 horas e 11 minutos. Neste 2 de setembro de 2018. Encerra-se mais uma reunião da Academia de Letras e Arte e Ciências Centro-Norte do Paraná. Aqui no prédio da Faculdade de Pacno Par, em Apucarama. Presidente da Academia, professor doutor Afonso Cavalcante. Acabamos de assistir e prestigiar a palestra do professor Ricardo Vélez Rodrigues, colombiano radicado em Londrina. E professor doutor da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Fica o convite para 21 de outubro, a próxima reunião da Academia Letras e Arte e Ciências Centro-Norte do Paraná.